Começa a greve dos bancários. Agências de Porto Alegre e região metropolitana amanheceram fechadas e veja também. Avenida Edivaldo Pereira Paiva recebe preparativos para o desfile temático da Semana Farroupilha. Definido o nome do patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. Caravana de interiorização do governo renegocia dívidas e anuncia investimentos em saúde e agricultura na região sul do estado. Boa tarde. Começa às 9 da noite na Avenida Edivaldo Pereira Paiva o desfile da Semana Farroupilha. Este ano o tema escolhido é o Rio Grande do Sul e o Imaginário Social. A previsão é que mais de 1.500 pessoas desfilem em um verdadeiro teatro a céu aberto. A história do estado será contada em nove carros alegóricos que narram as lendas e contos gaúchos. Os carros já estão na Avenida. Hoje pela manhã foram feitos os últimos ajustes para o desfile que deve ser assistido por 15 mil pessoas. Fiscais da EPTC bloquearam a Avenida Edivaldo Pereira Paiva a partir da Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto e orientaram os motoristas sobre os desvios autorizados. Começou à meia-noite a Operação Viagem Segura do Feriado da Revolução Farroupilha. A fiscalização na saída e retorno do feriadão deve se focar principalmente em pontos críticos das rodovias estaduais da região norte e noroeste do estado, contemplando 229 cidades e mais de 4 mil quilômetros de estradas. No 20 de setembro do ano passado, 14 pessoas morreram no local do acidente, nos 5 dias de atividades. A operação segue até a meia-noite de domingo. Na semana passada, um forte calor. Já esta semana, frio. E a previsão é de que a primavera não vai trazer nova mudança imediatamente. O feriado terá tempo instável. Casacos, mantas, mão no bolso. Vale tudo para tentar se proteger das baixas temperaturas que atingem o Rio Grande do Sul. Foi uma queda brusca de uma semana para outra. Aproximadamente 20 graus de diferença. É uma loucura esse tempo aí, né? Imagina a saúde da gente, né? Uma hora 36 graus, depois 9 graus. Segundo este meteorologista, a variação climática é um fenômeno conhecido pelos gaúchos. Há vários anos a gente tem a repetição. Em setembro é o mês que o nosso registro é o mês onde o maior tem incidência de neve. O que entrou agora foi uma massa de ar frio. O que nós vimos na semana passada, o calor, foi a presença de uma massa de ar quente e seca do centro do país que se deslocou para o Rio Grande do Sul e fez uma condição de bloqueio que não deixava nenhuma frente passar. O estado já teve temperaturas abaixo de zero nesta semana, assim como geadas nas cidades da serra. Longe do calorão da semana passada, a previsão é de temperaturas amenas até o final deste mês. Agora a gente vai ter um feriado com chuva, infelizmente, e depois volta esse feriado de novo. Ou seja, até o final do inverno a gente vai continuar frio e no início da primavera também, que a semana que vem não tem previsão de fazer calor. Investimentos em saúde, na agricultura familiar e na redução da pobreza fizeram parte das ações da caravana de interiorização feita ontem pelo governo gaúcho. A comitiva está visitando cidades da região sul do estado. A visita do governador ao hospital Santa Casa, no município de Jaguarão, foi o momento de conferir os resultados dos investimentos na saúde pública. Com fragilidades históricas, o único hospital da cidade teve que paralisar as atividades por quase 60 dias no primeiro semestre. O motivo? Dívidas acumuladas e falta de recursos até para pagar os funcionários. Isso é produto de um compromisso programático, histórico, que nós assumimos, de fazer um esforço para chegarmos a 12% da saúde. Ainda não chegamos exatamente a isso. Estamos lutando para chegar até o fim do ano aos 12%. Mas, no mínimo, duplicamos os recursos para a saúde pública no orçamento. Isso nos permitiu não só uma ação como esta aqui, mas outras ações similares de recuperação de hospitais filantróficos. Ainda em Jaguarão, o governador se deslocou a pé, junto com a comitiva, até o Clube 24 de Agosto, que foi lançado como mais um ponto de cultura no estado. Coloca recursos e estrutura para que as manifestações culturais que são próprias da comunidade, que são próprias, enfim, não do estado, não é o estado que faz cultura, mas as pessoas que fazem cultura, possam fazer, então, enfim, o desenvolvimento de seus planos de trabalho, oficinas. A comitiva também passou por Arroio Grande, onde o governador recebeu as demandas da região no gabinete do prefeito. Outra atividade bastante aguardada pela comunidade ocorreu em Erval, denominado Dia da Inclusão. No evento foi lançado o RS Mais Igual, uma versão gaúcha do Brasil Sem Miséria, que vai beneficiar 250 famílias de baixa renda. As crianças na escola, antigamente era bem difícil, eles saiam com a roupa um pouco rasgada aqui, rasgada ali. Hoje em dia isso ajuda bastante, eles saem bem vestidinhos, eles saem bem calçadinhos, não falta o caderno. No mesmo evento, dívidas acumuladas de 2 mil famílias, num montante de 17 milhões de reais, foram anistiadas. O governador fez a entrega simbólica do certificado de anistia ao agricultor Delmar Carlos Schaeffer. Podemos comprar agora e não sermos cobrados, né? E a última atividade do dia foi no município de Pedro Osório, onde foram entregues seis viaturas do programa Dissemina para municípios da região. Os veículos serão utilizados para levar a inseminação artificial até os produtores de carne e leite. O veículo é justamente para fazer essa extensão rural, esse fomento de levar esse material genético até as propriedades dos pecuaristas familiares. O animal de leite inseminado que tem genética, ele consiga fazer uma conversão da alimentação maior. Isso aí converte em produtividade. Veja depois do intervalo. Bancários fazem greve por salários e mais segurança. E veja também. O professor e escritor Luiz Augusto Fischer será o patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. Os bancários começaram hoje em todo o país uma greve por tempo indeterminado. As lideranças sindicais garantem que a proposta salarial dos banqueiros causou indignação e deve levar a uma grande adesão ao movimento. A categoria saiu às ruas para protestar. Os bancários não aceitaram a proposta da Federação Nacional dos Bancos. Os patrões ofereceram reajuste de 6,1% no salário. E os trabalhadores consideraram uma provocação. Mais de 90% das categorias no primeiro semestre de trabalhadores ganharam aumento real. Não é possível que os bancos, com a lucratividade que tem o setor, que mesmo com crises e crises, continuam lucrando enormemente, apresente simplesmente a inflação. Até porque nós temos um histórico há mais de nove anos que a categoria tem conquistado aumento real. E a indignação vai se transformar e está se transformando num grande movimento. Que não é só que Porto Alegre é um movimento que é nacional e pelos informes que a gente tem, a greve está forte. A clássica era aumento real de 11,93%. Enquanto não houver acordo, bancos públicos e privados permanecerão com as portas fechadas por tempo indeterminado. Segundo o Sindicato dos Bancários, de janeiro a junho deste ano, somente em Porto Alegre e região metropolitana foram contabilizados 21 assaltos com reféns. Em comparação com o mesmo período do ano passado, tem um aumento de 600%. O gerente, por exemplo, tem a chave do cofre. Então, coloca famílias reféns, família dos gerentes, forçando ele a entregar o dinheiro. E a gente se surpreende, até que não é custo para o banco, são simples medidas, por exemplo, que as agências sejam abertas e fechadas por empresas de segurança. Na pauta também está a participação nos lucros dos bancos, fim das metas consideradas abusivas e mais contratações. Em nota, a federação que representa os banqueiros afirma que nos últimos sete anos, os bancários tiveram aumento de 58% acima da inflação medida pelo INPC, que chegou a 42%. A Febraban também avalia que o momento é de incerteza na economia, o que estabelece uma tendência de aumento do desemprego. Segundo a entidade, os empregados receberam uma proposta que reduz o tempo para encaminhar soluções dos conflitos nos locais de trabalho de 60 para 45 dias. O impostômetro e equipamento que apontará o valor total pago em impostos no Estado deverá ser instalado no viaduto da Conceição nas proximidades da rodoviária de Porto Alegre. A confirmação ocorreu após reunião do presidente da CDL, Porto Alegre, Gustavo Chifino, com o prefeito da capital, José Fortunati. As informações técnicas do projeto ainda devem ser encaminhadas para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para a liberação do equipamento. O painel, similar ao existente em São Paulo, já foi adquirido pela CDL. Além do total de impostos arrecadados, o impostômetro gaúcho apontará também o quanto cada esfera de governo no arrecada em tributos. A expectativa inicial era instalar o painel na capital até o final do ano. A Feira de Porto Alegre, que celebra a literatura ao ar livre, já tem o patrono deste ano. A Comunidade Cultural, sócios e diretoria da Câmara Rio Grande do Livro, que começaram a votação em agosto, escolheram por maioria o professor e escritor Luiz Augusto Fischer. Dez nomes foram indicados para o cargo de patrono. Qualquer um deles representaria esse empenho de escrever, que é um empenho maravilhoso, paciencioso, dolorido e maravilhoso. Os escritores são depoentes sobre a vida. Eu faço ilogio do Fischer como um intelectual, um professor, que não tem aquela visão de que a universidade é o mundo sagrado e que lá fora é o mundo profano. Ao contrário, o Fischer é um intelectual, um escritor, um mestre que abre as portas da universidade para a sociedade. Ainda estou assimilando um pouco a ideia, né? Quer dizer, ao mesmo tempo é uma coisa muito óbvia ser patrono, no sentido de que eu vivo muito a feira, eu tenho muita frequência, enfim, já ajudei muito, colaboro muito com a feira, trabalho muito na feira. E por outro lado tem isso, assim, de tanto microfone na minha boca e eu não sei bem o que fazer, né? Escritor, ensaísta, mestre e doutor em literatura brasileira. Entre seus livros mais conhecidos está o Dicionário de Porto Alegrez. Luiz Augusto Fischer vai ser empossado oficialmente no dia 1º de novembro e já prevê mudanças. Eu penso muito, assim, em tentar ecoar, em tentar fazer valer a voz dos frequentadores da feira, tentando imaginar o que pode ser melhor na feira, né? Quer dizer, qual é a variedade de livros que a gente tem à disposição, como é que as várias empresas que trabalham aqui se colocam, o que elas podem fazer de melhor, né? Todas trabalham, no fundo, por um mesmo objeto, que é o livro, que, enfim, é a nossa excelência, né? Mas, enfim, tem coisa melhor, tem coisa bacana para fazer, tem coisa boa para inventar e eu vou tentar, então, colaborar nessa direção, pensando como um comprador de livro que eu sou, como um leitor de livros que eu sou. A 59ª Feira do Livro de Porto Alegre começa dia 1º de novembro e vai até o dia 17. Nós vamos perder em torno de 5 mil metros quadrados. Então, a feira vai ficar mais compactada. Vamos sacrificar aonde era a praça de alimentação, que vem a parte infantil. Mas, estamos fazendo de tudo para não perder a qualidade da feira e, claro, cada edição ser melhor que a anterior, né? E uma última informação, com o feriado, diversos estabelecimentos fecham amanhã. O comércio, incluindo lojas de rua e de shoppings, poderá abrir normalmente na sexta-feira, desde que o estabelecimento tenha aderido ao acordo trabalhista com o sindicato dos comerciários. Os supermercados também abrem as portas no feriado e final de semana. Na área da saúde, quem precisar de atendimento poderá procurar o pronto atendimento 24 horas. O SAMU funciona para os casos de risco à vida na rua e em domicílios e pode ser acionado pelo telefone 192. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho